O triptofano é um dos aminoácidos essenciais, ou seja, não é produzido pelo organismo. Em razão disso, pode ser fornecido através de uma dieta normal, ou por meio de suplementos. Neste vídeo, vamos conhecer um pouco mais sobre esse aminoácido, assim como seus benefícios. Para quem busca melhorar a qualidade de vida, há um aminoácido pouco conhecido, o triptofano, que é o precursor do neurotransmissor serotonina. Quando há variação dos níveis de serotonina em nosso cérebro, pode alterar o nosso humor. Um ponto relevante é que podemos conciliar enzimas digestivas na absorção do triptofano. Ele é obtido da degradação das proteínas cerebrais ou da circulação plasmática, que é fornecido através da alimentação ou degradação das proteínas do corpo. Sua essencialidade não se restringe apenas à sua contribuição no crescimento normal e síntese de proteínas, mas também na regulação de importantes mecanismos fisiológicos. Entre suas diversas funções, destaque-se Precursor do neurotransmissor serotonina e sua influência do sono, comportamento, fadiga, ingestão alimentar, entre outras. Além disso, o triptofano é precursor da vitamina B3 e é um dos aminoácidos que estimula a secreção da insulina e hormônio do crescimento, o GH. Benefício do triptofano O triptofano possui papel fundamental na química cerebral. Com isso, acredita-se que existe uma grande relação entre inadequação alimentar do triptofano. Desequilíbrio na neurotransmissão e alterações neurológicas importantes. Além de seu papel essencial na síntese de proteínas, o triptofano é o precursor de muitos metabólicos biologicamente ativos, importantes. Estes incluem a serotonina, que controla o humor, comportamento, saciedade e ingestão alimentar. O hormônio melatonina controla o ritmo diário, o sono e outros processos importantes. E a produção da vitamina B3, essencial em diversas reações metabólicas, metabolismo energético e na replicação, diferenciação e reparo do DNA. A relação triptofano com o sono É importante acrescentar que a serotonina, bem como o aminoácido triptofano, também influenciam fatores ligados ao ciclo circadiano e à qualidade do sono, devido à sua capacidade de aumentar os níveis cerebrais do hormônio melatonina. Portanto, a síntese de melatonina é realizada a partir de seu precursor, o triptofano, após a captação pelos pinealócitos. Em humanos, a privação do sono é acompanhada por sinais de fadiga, déficit de atenção e irritabilidade, com capacidade discriminativa significativamente diminuída. Além da melhora da qualidade do sono, há estudos evidenciando outros benefícios do triptofano, como combate à depressão, controle da ansiedade, aumentar o humor, melhorar a memória, aumentar a habilidade de aprendizagem e ajudar a controlar o peso. O triptofano é um aminoácido essencial. Sendo assim, é preciso obter por meio de alimentação ou suplementação. A sugestão de uso é tomar uma cápsula ao dia, de preferência entre as principais refeições, ou conforme a orientação de um profissional habilitado. O triptofano é um nome deimi marcadores, então a sua palavra é basicamente Gazettez. A sua palavra é um nome de uma Straxel không ge evergreen, porque ela não já não se abriu. A mona, ela não se abriu. A diminuição é um nome de Deus, porque ela não se abriu. A Pacifica Uma Chinaza é um valor que seja f solidifies que a uma situação de vida, e dos jovens, apenas se abriu. Associação de seus arquivos, o que são algunsimentos grandes em Hollywoods deus George & Reis ? A proposto de uso de umawa como a uma empresa com APIs. O que é isso?